E fala galera, beleza? Eu sou o Matheus e vocês estão no canal Matheus Tutoriais Galera, como vocês podem ver o tutorial de hoje, vai ser de como vocês estarem hackeando dinos online Então vamos lá, primeiramente vocês vão ter que ter instalado dinos online, pra quem não tem o link tá aí na descrição Depois que vocês instalarem, vocês vão abrir aqui o outro link e vão instalar o S-File Explorer Daí vocês entram nele, e ó, vai tá assim ó, aí vocês puxam pro lado, peraí, aí, vai tá assim Aí vocês procuram pela aba de Android, que nem o meu tá aqui, aí vocês clicam, daí aqui ó, tem uma página GB, vai ser aqui ó, aí vocês entram, e aqui ó, com.hana games dinonline Vocês deixam o dedo segurado e clicam em renomear Aí vocês só colocam um Rzinho minúsculo, e dão OK Aí vocês saem, e entram lá no YouTube Pesquisam por, dinos online mod 2.2.1 Aí vocês entram aí, em qualquer mod, ó, pode ser qualquer um Que nem daí eu escolhi esse Daí eu venho aqui Então galera, aqui ó, é, eu tive que entrar em outro vídeo Porque o Google Drive não tava deixando, tá, ele não tava permitindo Então daí eu tive que entrar aqui no do Mediafire Então daí vocês clicam aqui em Download Ó, não, não acontece nada, tá, isso daí é só vídeo mesmo Mas não danifica E aí ó, vocês esperam aí baixar Que nem aqui o meu, eu vou dar um pause no vídeo E quando baixar eu volto Aí galera, instalou, daí vocês clicam aqui em abrir Instalar E ó, se a fotinho de vocês Não vai dar certo Daqui dá E tipo, não muda nada, se a fotinho é diferente Então agora aqui é só esperar Instalar O app não foi instalado Se tem, é normal Se só sai E desinstalar O Dino Online Oficial Original E Deixa eu instalar Fazer o download E Detalhe Tá Ó Clica Instalar Agora instalar Quer ver? Não instalar Mas agora instalar Aí ó O app instalado Mas vocês não podem entrar nele Senão não vai dar certo Vocês só clicam aqui em concluído E sai Aí vocês entram aqui no Spile Explorer De novo Aí puxam aqui pro lado Vem aqui em Android O BB de novo Dei aqui ó Com o ponto Rana Games Você deixa Você clica em renomear E tira o Rzinho Só Aí a gente já dá um OK Sai E entra Que agora já vai Tá já hackeado Então vamos entrar Ó Ó Estar lá com meus dedos Ó Tá entrando aqui Normal no jogo Normalzinho Esse mod aqui galera Eu não conheço Tá Então eu não sei nada Pra que serve Vou colocar aqui Qualquer coisa Tá bom Só pra mostrar pra vocês Sim que tá certo Só que deve ir do mod Esse aqui eu não sei Se tem alguma coisa mesmo Porque esse mod Que eu não instalei Mas dá certo sim Tá Ó lá minha patente Já Aqui ó Tudo aumentando Ó Ó Minha velocidade aqui Eu tô correndo bem mais rápido Então galera Deu certo Tá Eu recomendo Vocês fazerem isso Tá Muito bom E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like E esse foi o vídeo Tchau